E o que vocês estão bem-vindos a mais um episódio do Conchonar, um jogando de geração 9 NU hoje, porque desde que o Pokémon Home lançou, eu tenho ficado muito tempo em overuse e por causa disso eu perdi uma coisa, perdi uma coisa que era muito interessante eu checar, e eu queria que eu tivesse checado, mas eu não chequei, a subida do Sneasel em Tears, ele é o Sneasel diferenciado, a versão anterior do Sneaselor, E como ele é um Pokémon não totalmente evoluído, ele começou lá de baixo e tal, só que rapidamente ele foi banido de Zew, rapidamente ele foi banido de Pew e foi banido de NFE também, que significa Not Fully Evolved e tal, vocês sabem disso Então é, por causa disso ele foi banido de várias tiers diferentes, uma atrás da outra, e eu não tive a chance de usar ele uma única vez cara, uma única vez Vamos remediar isso agora mesmo, em NU, porque ele já foi banido de Zew e Pew e tal E honestamente eu não vi o Hype, quando eu criei o time, porque ele não tem as habilidades do Sneaselor, e ele não tem acesso a Dark Law, então qual que é a parada? De que maneira exatamente ele é especial, ele é diferente? Eu não sei Vai ver que tudo isso é só porque ele era muito forte, só que é o bastante Ele tem exatamente o mesmo tipo que o Toxicroak Pode ele ser melhor do que o Toxicroak e ser melhor por muito? Eu não sei Eu real não tenho certeza O que eu sei, entretanto, é que eu quero ir pro Cactrian aqui E usar Drain Punch Bom dano, como esperado Ele usa Glare, entretanto, que eu não aprecio nem um pouco Clique Spike aqui No Coil? Cara, isso é bom, sério Eu mato você com o Drain Punch, cara, o que você tá fazendo? Tipo, eu matava antes, né? Bro, what the hell? Que tipo de jogada foi essa? Do tipo estúpido Esse foi o tipo Tá bom Vai pro Hunter, então No Air Slash de novo, awesome Air Slash com Coil também Definitivamente é memes Realmente muito bom trabalho Meu caro oponente Ainda bem que ele não tá usando um time de verdade Senão estaria em sérios apuros Ah, não Eu tenho um Cactrian bem aqui Pra poder contra-atacar essa coisa Não há perigo real aqui Não, faz um Dumbo pro Hunter aqui Uh, ele vira Terra Fairy E usa Ice Fang aqui Tá Ah, eu posso pelo menos descobrir Dessa maneira Que ele não é Choice Band Ou Scarf ou coisa do tipo Nem ideia do que ele é, então Mas eu posso ir pro SandaConda aqui Tratalizar e usar Glare aqui Pra acabar com qualquer perigo É Todo perigo foi acabado aqui E eu posso até usar Stealth Rock agora Sem nenhuma preocupação No Switch dele pro Glimmets E usa Earthquake agora Porque ele não tem mais o Focus Satch dele Awesome, awesome, awesome Aí vem o Flapple Eu já revelei o meu Glare Mas ele pode me atacar aqui Então vai pro Nizzle No Grave Apple, exatamente Como esperado Clica agora Pode ser CC Não É melhor se for Gangshot Mas eu tenho medo de errar É, YOLO Exatamente Se errar errou Foda-se E esse cara nem era Botas Que ridículo Posso ir pro SandaConda Sem programa nenhum aqui No Quick Attack Quick Attack? Tá mais pra Shitty Attack? Agora eu uso o Glare É, se ele trocasse Ele iria morrer Então não iria favorecer ele Usa o Rest aqui Pra realmente demonstrar pro cara Como ele tá ferrado Pode usar qualquer coisa Bounce Ok Estamos acordados Então Obviamente ele vai pro Jotun aqui Nem é difícil ver por quê Vai pro Komala No Thunder Wave Nossa Senhora Isso aqui tá Difícil de se olhar Didi Bom O cara disse primeiro Então vamos responder O quê? Hã? Nossa Rapid Spin Nossa Rapid Spin Crítico Cara E parece que esse Jotun aqui Não é Leftovers Por que ele tá usando o Volt Switch Então? Bom Que seja Shadow Ball Boa jogada Então é Jogo bem fácil Esse aqui não contou Vamos tentar fazer um mais competitivo agora Agora Quando eu digo agora Eu quero dizer Imediatamente Hã? Obviamente Trick Room O que eu não aprecio nem um pouco Deus sabe como eu não aprecio Eu acho que eu começo com o Dnizzler aqui Porque Se eu permitir que ele use um Trick Room Que seja Ele não tem utilidade mais Essa é a realidade Por outro lado Como isso aqui é Trick Room Seria inteligente da minha parte Tentar colocar Hazard no campo Seria inteligente da minha parte fazer isso Obviamente Trick Room precisa trocar De um lado pro outro Pokémons Então Eu posso usar isso ao meu favor Usa Seed Bomb aqui Ele já Trataliza God damn Cara Ele não esperou nem um segundo Jesus Christ Man E obviamente ele é Two Specs Então deixa eu ir pro Electro E usar Tratalizar aqui também né Quando meu oponente Trataliza Eu fico com vontade de Tratalizar também Meu Deus Ele Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Mesmo comigo resistindo E tendo uma boa defesa especial God damn man É Não vai ser o bastante Shit Shit Magui man Meu Deus Alguém Bane esse cara Por favor Jesus Fucking Christ Bom Clica Gunk aqui Torce pra não errar Porque eu sinto que ele vai trocar aqui pro Spiritomb Exatamente E eu errei Errei Nice É isso que eu queria ver moleque E aqui o Trick Room Yeeey Ah Vai pro Komala No chapéu Clica U-Turn No Psy Shock Whatever Bitch Vai pra Sanakoda de novo Clica Earthquake Só deixando bem claro Que essa partida aqui Não contou Porque Trick Room É É roubado Então isso daqui Definitivamente não contou Não vai entrar na Na lista de derrotas E E Vitórias Aí vem um Healing Wish Pro Clotzer Pra voltar os 100% Ah Que coisa ótima Realmente queria ter acertado Aquele Gunk Shot Mas eu acho que não era pra ser Ele vai pro Camerots Na verdade Se pelo menos eu pudesse Tratalizar ainda Mas eu não posso É Bom Eruption Pera aí Eu disse bom Eruption O que eu quis dizer Na verdade É Eruption bem fácil De se usar Porque a esse ponto Não tem muito Que eu posso fazer É Awesome Awesome Palmson Man Awesome Palmson Ele Fica Fucking Shit Eu nem matei ele Com Sludge Bomb Fuck Você é melhor Desistir logo Não tem porque Insistir nisso Literalmente Não tem Nossa senhora Literalmente Não tem como ganhar Consigo um crítico Aqui Olha Nem com crítico Entretanto Nem com crítico Entretanto Que é triste Se ver Nem com crítico É triste Se ver O Crunch Mata com um hit Só Então Obviamente Isso aqui não foi justo Como eu já Expliquei antes Inclusive Vou até cortar Essa partida Eu tinha até me esquecido Do fato De que o Quillfish Também tinha uma versão Alternativa É que nem os Nizzle Mas é Meio difícil de lembrar Já que essa É a versão alternativa Bom Vamos ver Talvez o X de errado Talvez ele seja bom Vamos começar Com o Sandaconda Aqui Ouso dizer Que com toda certeza Ele vai teratalizar E usar Terra Ice Aqui Então vou teratalizar Também E usar Glare Não Ele só usa Sunny Day Logo de cara Isso significa Que eu devia ir Pro Cactrian Eu posso ir pro Comala também Não Não posso Eu vou pro Cactrian Aqui No Solar Beam E agora Ele vai usar Flamethrower Então eu deveria ir Pra Sucker Punch Aqui Causar o máximo De tanto possível E ele fica preso Paraesado ainda Então isso super Deu certo Posso usar Sucker Punch De novo De novo até Não tenho coragem De não usar Os Sucker Punch De novo Então aqui Tá o Quillfish Então de volta Pro Sandaconda Eu vou No Spick Tudo bem Eu vou Pra Stealth Rock Então Barb Barrage Isso não fez Nada em mim Cara Barb Barrage Tá mais pra Shitty Barrage Bom Ele me envenenou Aqui O que é Ok pra ele Mas Não muito Ele usa Chilling Water Aqui agora Beleza Eu posso Clicar Ress Aqui Voltar Ao 100% Tá ligado E agora Posso ir pro Komala Ir pro Komala Usar Rapids Uh Bom switch Pro Skull Villain Não bom Bastante Entretanto Eu ainda sou Mais rápido Já que ele Tá paralisado Fora do sol Bang E tira Esse Spike Do campo Pedras No campo Dele Ele já Saca O Crufist Também Nice 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 Aí vem o Chagezard Fora do sol Então eu clico Rapid Spin Aqui Já pensou se ele usa Eu já ia dizer Já pensou se ele usa Sunny Day Também Aí seria meme Aí seria meme Naturalmente Se o Overheat Fora do sol Não tira nada Do meu Komala Que é De PDF É Então essa partida Aqui já era Ele é Flame Warb Ah Por causa Do Quick Fit Ainda não justifica Eu ainda acho Que é meio besta Honestamente Mas não sou eu Que faço Os times Dos oponentes Então não é bom Tirar nada Aqui eu posso Ir pro meu Electros E só usar Ele tá vivo O Charizard Morreu Porque ele tocou Nas pedras Pode crer E Six-Ou O Snizzle Nem entrou Ok Ok Temos o Oricório Dançarino Clotzer Clotzer Pelo visto Pelo visto Não é um time De Trick Room Porque tem muito Pokémon rápido Aqui Só que quando eu vejo Um Clotzer Eu sempre penso Em Trick Room Instantaneamente É quase Extintivo Com quem começar Aqui Com o Cactrin No Meritian Eu não tava esperando Um Meritian Aqui Eu posso ir Pro Sanaconda Entretanto Eu acho Que eu posso Pelo menos No Zen Headbutt Esperando O Hunter Mas eu posso Agora voltar Pro Cactrin Porque esse cara Claramente É Trace Band Nenhum Pokémon Faz esse dano Sem ser Trace Band E aí vem esse cara Pra poder usar Will o Isp Eu suponho Deixa eu voltar Pro Sanaconda Ou não Ou eu prefiro Um Spike Aqui Não Ele tem o Drippling Então ele pode Tranquilamente Usar Defog Então não vale a pena Eu posso usar Stealth Rock Agora No óbvio Switch dele Pro Clotzer Vai pro Cactrin Provavelmente Ele vai usar Esse Bain aqui Dragon Pulse Sem Tratalizar Não me mata Entretanto Então tudo bem Clica Sucker Punch Masca a metade Eu não vou Recusar esse dano Aqui não Eu não vou Recusar esse dano O que eu vou Fazer entretanto É Ah meu nariz Pupido Eu vou fazer aqui Entretanto Comala E usar Rapid Spin Aumentar Minha velocidade Tá ligado E eu tenho Shadow Cloud Pro Rotten E pro Drippling Quando ele for Pra eles Water Pulse Não me confunde Nem nada Então tudo bem Eu clico Eu clico O Shadow Cloud Agora Prevendo Um Switch Pra um desses dois Torcendo Pra que ele Faça isso Não Ok Bom Pelo menos Eu matei a ameaça Não está mais Entre nós E provavelmente Ir pro Umbreon É a melhor jogada Pra ele mesmo De qualquer maneira Então Nem Nem dá pra saber Se ele vai ir Pra esses caras Ou não Deixa eu ligar O timer Também Inclusive Se ele for Pro Rotten Eu acho que Eu uso o Rapid Spin De novo Não Ele vai pro Merit Naturalmente Bom Eu tenho O Senna Quando no time Justamente Pra Uh Ele Tratalizou E usou Fake Out Deixa eu usar O Ress Aqui Ele é Choice Band Com Fake Out Também O que é Raro E imprevisível Isso mostra Que eu preciso Muito Do meu Hunter No time Preciso Muito Dele Posso nem Pensar Em sacar Ele Usa O Ress Aqui É um Ress Grátis E se eu tiver Sorte Eu acordo Imediatamente Ele vai pro Drift Mas eu não Tenho sorte Entretanto Então ele vai Poder usar Defog Vou tentar Acordar Na marra Aqui Ele usa Calm Mind Ah não Moleque Diga que você Não tem Sub Também Strength Ele tem Calm Mind E Strength Shaper Electros Aqui Shadow Ball Dropa Minha parada Não Cara Não dropa Minha parada Assim Acho que eu deveria Usar Thunder Punch Eu tinha a intenção De usar Dragon Tail Mas eu acho Que agora Tenho que clicar Thunder Punch Não tenho escolha E mata Meu Deus Eu não achava Que iria matar Com um hit Só Bom Então ainda bem Que ele dropou Minha parada Me convenceu A fazer a jogada Correta Maravilha A gente está Muito bem Na fita Agora Não sei nem O que poderia Acontecer Para me fazer Perder esse jogo Deixei para o Komala No Calm Mind Também Mano O time todo Do cara Quer me varrer O time todo Inteiro Dark Pulse Também Clica U-Turn No sono dele Ou no Switch Ou na Desistência Também Usa U-Turn No Forfeit Do cara Pô Eu estou percebendo No meio do vídeo Que eu estou ficando doente Bom É melhor perceber isso Durante o vídeo Do que antes dele Porque Não tem como eu cancelar O vídeo Depois de já ter começado ele O Cloth Ok Usa Drain Punch Então No Braviary It's fine Ele deve ir para U-Turn Então eu vou para o Sandakonda Aqui Certamente Dando grátis No Braviary dele E para quem ele vai agora Talvez para o Wishcash Então aí vem Hazards Então eu vou colocar o meu também Aí vem o Waterfall Esse cara aqui Não é Hazards não Não é Hazards Setter não Ele está aqui para varrer Ele está aqui para varrer O que é isso aí velho God damn Deixei para o Catherine Então No Waterfall dele Colocar um Speak Ou eu posso ir para Dream Punch De novo Não Um Speak é mais valioso Aqui No Braviary Ah porque ele é Bottas E ele deve usar Defog agora Ah tristeza Tristeza profunda Cheetos cara Cheetos Vai para o Electros No Defog E PIA Usa Bowl Cup No Wishcash dele Eu suponho E clica Bowl Cup de novo Porque eu não tenho Para o que temer nesse cara Inclusive eu não sei O que eu tenho para temer No time dele Com exceção do Roran Que deve ter o Willowisp E também resiste a Tudo que eu tenho Então é Eu na verdade tenho o Roran Para poder temer muito Zen Headbutt Ah cara É melhor você Se preparar Para ficar muito Zen Melhor você se preparar Já Você vai ter que ficar Bem Zen Para poder Aguentar essa derrota Que está prestes a vir E de novo Os Niso Não vai fazer nada Cara Aí vem Toxicroak Untouchable Untouchable Deixa eu tentar Tocar ele aqui Com o meu Thunder Punch Na verdade ele não é Untouchable Ele é Untouchable Então ele na verdade É Touchable Perfeitamente tocável Pois um Jab Não me envenena Boom Morto Quem é o próximo Quem é o próximo É o Roran O Pokémon que ele devia ter ido Desde o início Clica Thunder Punch Primeiro Talvez ele seja Scarf E talvez use Switcher Rule Então fazer algum dano Nesse Roran Vai ser a melhor coisa Que eu posso fazer Tecnicamente eu posso ir Para Dragon Tail Também Ele vira Terra Electric Isso é excepcional Porque isso significa Que agora eu posso acertar Ele com o Drain Punch Isso é literalmente A pior jogada Que ele poderia Possivelmente fazer Ainda bem que ele fez Uhul Então eu uso o Thunder Punch De novo aqui E uso o Drain Punch Depois Nem o Roran Vai conseguir tancar O Drain Punch E se ele usar Volt Switch De novo Bom, ele deve usar Shallow Ball agora Infelizmente E existe Boas chances De que ele seja Scarf Ele usa Will Whisper Agora Meio tarde demais Né Assim Eu não quero Discutir Com as suas jogadas Você faz o que você quiser Mas eu acho Que isso teria sido Um pouco melhor Antes do que agora Agora parece Que seja Um pouco Tarde demais Se você quer saber A minha Humilde opinião Clica o Drain Punch De novo Caso ele use Roos Eu vou poder pegar Ele super efetivo Não Ele usa Brave Bird Que não me mata Também Tá Eu não consegui Recuperar HP O bastante Com o Drain Punch Agora que eu estou Queimado O que é ruim Mas ele já fez Basicamente O serviço dele Ele vai pro Whiscaste aqui Mano Esse cara Tá querendo perder Ele usa Protect Que set Incrível Isso aqui É um Verdadeiro Eu perco Pra Cactron Set E agora E agora Esse saco Mano 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 Você era Mais rápido Do que Ai ai Bom Deixa eu ir Pros Nizzle Pra ele conseguir Alguns kills Aqui E eu artificialmente Fazer de conta Que ele ajudou Ele já Tratalizou Também Então eu posso Socar a cara Desse bicho Sem remorso Ah Ele é Focus Sash Ah Foda-se Esse Pokémon Ele usa Stone Edge Que eu resisto Entretanto Então tudo bem E ele vai pro Whiscaste Quando o Whiscaste Dele podia Tancar um ataque Pelo menos É Tá complicado Cara Tá complicado Tá complicado Eu quero dar Algum tipo de Elogio Pros Nizzle Mas tá complicado Ele só faz Coisas Quando o meu Oponente É extremamente Incompetente Eu vou dar uma dica Pra vocês Crianças Que assistem Meus vídeos Quando os adultos Dizem que você Deve tomar líquido Quando você tá doente Eles dizem isso Especificamente Água Eles não querem Que você tome Refrigerante Não É pra tomar líquido E apenas água Acho que isso É uma coisa Que pode achar Algumas pessoas Meio confusas Em relação A A esse negócio De tomar líquidos No No Coisa toda Por que que esse SpyDops não usou Chico Web Que é a única coisa Que esse SpyDops Que SpyDops Em geral fazem Por que que esse SpyDops Logo esse SpyDops Tinha que ser O diferentão Da turma Bom Acho que Tá na hora do Hunter Fazer alguma coisa Clicar Shadow Ball Logo pro Pokémon Que é fraco Pra Shadow Ball Beleza Bom pra mim Que o mais fácil Da minha vida Let's go Let's go Esse aqui é um time Bem fraco Pra Hunter também Inclusive Tóxico Ah tudo bem Esse aqui é o Corrosion Bom O HP de um Hunter Não importa Ele ter 100% de HP Ou 1% de HP Realmente não importa Então Foda-se Esse Tóxico Yep Continuo Não me importando Aí vem o SpyDops Essa vez eu vou Pro Sandaconda Porque Eu aprendi Bom crítico Filho da puta Deixa eu usar o REST Aqui É Sandaconda é tão bom Que nem quando ele Sofre hacks Importa O fato de eu não Acordar entretanto Me deixa profundamente Frustrado Leaf Storm Leaf Storm Tá mais pra Sheet Storm Uau Ele tancou esse ataque Muito bem Ele tancou esse ataque Aqui muito bem Eu devo dizer Então eu vou Pro Sneasel E uso CC Se Dream Punch Tirou isso CC Não vai tirar muito Mesmo com esse garoto Zana Bom Literalmente o melhor Que eu posso fazer Nesse momento É isso Então Aí vai Um CC Com todo o meu poder E ele vive Oh well É Acho que não preciso nem Dizer isso pra vocês Vocês já podem perceber Pelo meu tom de voz E como essas partidas Estão indo Snizzle Diferenciado É extremamente decepcionante Em NU Infelizmente Eu não pude Pegar ele No auge dele Em ZIU E IPU Mas Em NU Dá pra ver claramente Que ele não é bom Bastante Pra poder Sabe Ser De igual pra igual Com os outros pokémons É uma pena Mas é uma realidade Cara Talvez eu Estivesse usando SpyDopse errado Esse tempo todo Honestamente Porque Jesus Cristo Cara Eu tava usando É É É uma explicação Não é Como É forte O moleque Como é forte O moleque E eu vou perder o jogo Por causa do First Impression dele Que tira mais que metade Do Sanaconda E do Electrus Eu achei que era O crítico Na primeira vez Mas não Aí vem um Quick Attack Bom Essa é minha chance De ir pro Sanaconda Ainda Se eu tiver alguma chance No Pounce Bom Não teve uma chance Na verdade Ele sobrevive E os Acrobatics Ok Essa partida Não fez nenhum Pego de sentido O que diabos Foi esses SpyDops Cara O que diabos Foi esses SpyDops Ele nem era ChoiceBand Porque ele Trocava de ataques Então Eu não sei O que diabos Aconteceu ali Ok Último jogo Um Sanaconda Um Electrus Um Cythron Um Meritian É Isso daqui É um jogo De Ain't New Ok Começa então Com o Shinizo Geralmente Quando um Pokémon Não tá fazendo nada Você quer colocar ele Em evidência Logo de cara Pra aumentar as chances De ele fazer alguma coisa Apesar de que Contra esse time Aqui Vai ser praticamente Impossível Defesa Física Defesa Física Defesa Física Todo mundo É defensivo Cara Todo mundo E já começa Assim Vai pro Sanaconda No Arrow Waze Clique Stealth Rock No Electros Vai pro Próprio Electros Aqui No Acid Prey Eu não aprecio Isso Então eu vou usar Dragontail Aqui U-Turn Ok U-Turn pra quem? Pro Ursaring Ok Tira ele daqui Manda o Cythron De volta E volta Pro Sanaconda Volta pro Sanaconda No U-Turn Só mais dano Sendo infligido Nele Então tudo bem Por mim E o Dragontail Mais as pedras Tira um bom dano Mais do que Parecia Pela Pela imagem Clica Earthquake Aqui Eu acho Ok Surf Não me mata E clica Rest Aqui E ativa O Shat Skin Dessa vez Por favor Jogo Por favor Obrigado Que tal Que tal Ativar o Shat Skin Não Não ativar o Shat Skin Vai se fuder Você também É Essig Spray Bom Pelo menos ativou O Shat Skin Agora Então antes Tarde do que nunca Motherfucker Ah Vai pro Não sei Pro Hunter Não sei Pro Electro Eu não posso Ele já Perdeu muito HP Vai pro Hunter Aqui Vai pro Hunter Aqui No Giga Drain Awesome Awesome Então ele é Claramente Assalto O que é Terrível Deixa eu Usar Trick Aqui É Descharge Não me paralisa Obrigado Awesome Então Ele está estragado Então eu posso Ir pro meu Sandakonda Aqui No switch dele Pro Marine Awesome Earthquake Não Ou Glare Glare Prevendo Scyther Não Prevê nada Se ele for pro Scyther Isso é super ok Por mim E se ele ficar com o Marine É um KO Muito importante Pro meu time Puta ameaça E inimigo dos Nizzle Que eu acabei de tirar do jogo Pô Não tem como ser melhor Do que isso Glare Ah Fuck Shit God damn Ok Então Aparentemente Essa coisa Sabe usar Trick Também Droga Então É É aquilo Vai pro Cactran Enquanto ele fica preso Paraizado Ok Ok Ah E a pior parte Que se ele for Max Speed Ele não é mais rápido Que eu Mais Eu acho Eu acho Eu acho Provavelmente estou enganado Vai pro Hunter aqui Prevendo um High Jump Kick Ou o Scyther Também conta Também conta E agora é um Shadow Ball No Electros Que não é mais Assalto Então isso aqui é um bom dano Causado Vai pro Cactran Agora Ah Fuck shit God damn Eu realmente achei Que ele ia usar Giga Drank Ali Prevendo O Sandaconda Entrar Mas não Ele não fez isso Click Sludge Bomb Prevendo O Ursaring Aqui Não Ele só ficou E passou Pela paralisia E me matou Com o Zen Headbutt Que acertou Também Por que diabos Ele ficaria Nessa situação É Sem explicações Mas eu acho Que nem tudo Na vida Justifica Uma explicação Não é mesmo Às vezes Você faz uma coisa Porque você quer fazer E essa E essa é só A explicação Que você precisa Eu só quero Muito Muito Usar Ficar com o meu Meritian Aqui E sacar ele Então de bobeira Eu perdi dois Pokémons Que eu não precisava Que é Awesome A boa notícia É que eu não tenho Nenhum medo Contra esse cara Aqui Ele literalmente Pode fazer Nada contra mim Então eu só uso Rapid Spin De novo Eu não posso Ser paralisado Por causa do Comatose Então eu só estou Ficando mais rápido E mais rápido Aqui Sanaconda dele Também tem Rocky Helmet Vagabuna Deixa eu usar Yann Aqui No Earthquake Pesada Shaper Electros Aqui Ele está dormindo Então clique Boak Up Aqui No Electros Dele E clica Drain Punch Aqui Acid Spray Não me prejudica Porque ele não tem Mais nenhum Pokémon Que ataca No lado especial Então está literalmente Tudo bem Só é uma pena Que esse Ursaring Deve ser mais rápido Que eu Ele vai pro Scyther Aqui na verdade Clica Thunder Punch No U-Train Fuuuck No Sandaconda Esse é o problema Esse é o problema Exceto que ele Continuou dormindo Então esse não é o problema Esse é o problema sim Porque eu não consigo Matar esse cara Mesmo com Drain Punch Mesmo com Plus 2 de ataque O que é Terrível E ele tem E acerta Stone Nedge Também O que é LOL King Incredible Absolutamente Incredible Ok Snizzle Tá na hora De você fazer O seu lance É Você vai ter Que fazer Alguma coisa Aqui O que Exatamente Você vai ter Que fazer Um impossível Aqui Você vai ter Que conseguir Um kill Eu deveria Tratalizar Aqui Literalmente Não faz Diferença Bom Tecnicamente O Komala Poderia Sobreviver A um ataque Do Saring Virando Terra Ghost Então eu deveria Só clicar CC Aqui E basicamente Aceitar Minha morte Absolutamente Ele conseguiu Um kill Meu Deus Esse é o Momento Barra jogo Desniza Que eu tava Esperando Finalmente Finalmente Cara O problema É que ele não Teratalizou ainda Então eu posso Muito bem Ver esse O Saring Virando Terra Ghost Obviamente Eu troco Os Nizzo Aqui Pro Sanaconda No switch Dele pro Ursaring Só clica Earthquake Aqui Sem parar E isso Quer dizer Que ele Morre Yey Awesome Awesome Ponson Man O problema Aqui Entretanto Senhoras e senhores Do júri Ele vira Terra Tera Grounds E usa Swords Dance Holy Fucking Shit Man Mas sabe de uma coisa É bom que você tenha Quick Attack Porque se não tiver Você não resiste mais A CC É Awesome Então ele Ele trilateralizar foi na verdade Bom pra mim Eu não sei porque Diabos ele fez isso Bom É isso pro vídeo de hoje Eu acho que isso daqui vai ser tão bom Com os Nizzo diferenciado Quanto dá pra ser Definitivamente devia ter vencido Mais fácil Esse jogo Mas é Coisas aconteceram Pra dizer no mínimo E é a pergunta do dia Então Pra quem Quiser ter uma pergunta do dia Qual os Nizzo é melhor Esse é o original Pelo menos esse daqui Não morre Pra um McPunch E um Back and Wave Só Só que o outro Tem Stab Em Ice O que é muito valioso Então Bom Eu acho que o fato de um Estar em NU agora E o outro em ZU Meio que diz O que o competitivo diz O que o competitivo Prefere Mas eu não sei Eu fiquei meio decepcionado Sem Unburden Sem Dark Claw Nada comparado Aos Nizzler Então É Bem Se você quer saber a minha opinião Bom Dê o like Comente o que você acha Falou